Nossa, não tá passando nada nessa televisão. Ai, Lucas, eu tô com fome. O que a gente pode comer? Fome? Fome? De novo, Laila? De novo. Minha barriga está muito grande. Mas você ou quer brincar, ou dormir, ou comer. É só isso. É, mas também é importante estudar. Então eu também gosto. Ah, que bom, né? Mas, mas o que é aí? Bora! Olha, eu ainda não fui ao supermercado, mas eu tenho algumas coisinhas aí que dá pra gente fazer, quem sabe, um bolo de caneca. Ah, isso é uma ótima ideia! Ah, então eu vou separar os ingredientes. Tá bom, pode ir lá. Hum, acho que tá tudo aqui. Laila, você não vem, não? Eu tô indo! Laila, todos os ingredientes pra fazer bolo de caneca são aqui, mas a gente tem que separamentar, né? Eu separei avental e gorro. Eu quero o vermelho. O vermelho? Eu vou ficar com o amarelo. Mas e a receita, tio Lucas? Ah, Laila, cada um faz o bolo do jeito que quiser. Você vai inventar a sua receita. Tá bom, mas... Por que é decorante isso aqui? Então, eu tô pensando aqui da gente fazer um bolo colorido, sabe? Aí tem aqui várias cores de corante. Eu acho que eu vou pegar o azul pra fazer um bolo azul. Azul? Negativo! Essa vai ser a minha cor. Pause! Obrigada, tio Lucas. E agora, olha bem pra mim. Agora sim, pra pegar a cor eu vou derramar bastante. Ai, eu queria azul, Laila. Agora tá bom, você pode pegar qualquer outra cor. Vou deixar aqui e agora eu que vou botar a sua cor. E eu vou misturar laranja. Eu não quero laranja, não. E eu vou pôr roxo. Ah, vai misturar. Ah, um pouquinho. O bolo vai ficar feio. E verde. Aqui, olha aqui o verdezinho. E eu vou pôr aqui. Vai ficar bem bonito, hein, tio Lucas? Ah, aham. Play. Ai, Laila. Eu não tô acreditando. E agora? Agora a gente segue o bolo. Ah, tá bom. Então, vamos lá, né? Bom, primeiro a gente vai começar colocando farinha. Pode pegar a farinha aí. Eu vou ficar mais aqui pra você não pegar o controle. Eu não vou pegar. Vai, coloca a farinha aqui dentro. Eu acho que faltou um. Pera aí que você pegou um. Não, continua fazendo o bolo. Eu vou pegar. Pause. Ah, dona Laila. Pera aí. A senhora quer... Pera aí. Pai. A senhora, vamos botar farinha, ó. Uma colher de farinha aqui. Vou botar duas colheres. Eu também quero farinha. Vou botar duas colheres na tua, tá? Vou botar um bolo bem gostoso, ó. Vou colocar duas colheres no seu, ó. Olha que farinha mais bonitinha, ó. Ah, nossa, voou farinha, Laila. Que peninha. Play. Vem cá. Pause. Me jogou farinha. Acho que eu vou fazer a mesma coisa, gente. Aqui na minha mãozinha. Meu amor, Laila. Aqui. Ai, eu tô com um pouco de... Ah, fô, afô, afô, afô. Ai, não, chega. Play. Não, 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 não. Não, agora, pera aí. Não. Não, agora, pera aí. Pause. Ai. Ah, é, pera aí. Só um pouquinho que eu vou te carregar pra cá. A gente vai fazer um bolo, não vai? Vai. Então, agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vou botar um pouco de leite aqui. Vamos ver como que vai ficar a cor desse bolo. Ih, acho que eu botei muito leite. Vou pôr aqui também um pouco de leite da Laila. Olha, o dela ficou azul, gente. Ah, olha. Não é leite. O dela acho que deu mais certo, ó. Mas, todo bolo precisa do quê? Ah! Eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou passar esse aqui, que eu coloquei muito leite, eu vou deixar pra Laila. Esse eu vou fazer pra mim. Então, eu vou colocar aqui um ovo. Pronto. Vou misturar. Olha, já deu um cheirinho gostoso de bolo. E agora eu tenho o ovo da Laila, né? Porque eu só tenho dois ovos aqui. Então, então, Dona Laila, eu tô achando teu cabelo tão desidratadinho. Quem sabe se a gente fizer um tratamento de ovo, hein? Apenas um ovinho. Vem assim, ó. Pronto, Lailinha. Um ovinho aqui, ó. Assim, ó. Play. Ovo, 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 ó. Passe! Ovada? Ah, acho que eu vou fazer uma beleza no seu cabelo. Esquece isso também. Eu vou pegar um pouco desse ovo aqui, só que eu vou fazer. Não, por favor, não. E vou fazer uma coisa crocante no cabelo dele. Aqui, não é, gente? Deixa assim. Vamos fazer um bom. Não tô mais com fome. Quem mandou jogar ovo? Não, Laila, não. Calma. Espera, não. Vamos conversar um pouquinho. Não, tem que... Você vai ficar sem bolo. Você vai ficar sem bolo. Ai, calma. Preciso de um pouquinho mais. Ai, não tá saindo. Preciso de manteca aqui. Calma, eu tenho que tirar isso. Vou fazer o meu bolo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O quê? Ah, não. O quê? Você deveria ter pensado antes de jogar um ovo na minha cabeça. Ai, Laila, eu só lavei meu cabelo hoje. Ai, olha o meu cinho. Tu acha que eu não? Meu cinho. A minha casa tá toda saída. Ah, para confeitar o cabelo dele de um jeito maravilhoso. É um bolo completo. Eu vou pegar esse controle e play. Não, não. Vem lá. Vem aqui. Vem aqui. Eu fui descoberto. Agora a gente vai fazer um bolo de verdade. A gente tem que comer. A gente tá com fome, Laila. Não tô com fome. Não, não. Não, não. Vai aqui. Pause. Então é isso, né, dona Laila. Sabe o que eu tô achando também? Que a sua pele tá um pouquinho desidratada, sabe? Então, vamos fazer aqui, ó. Um tratamento inteirinho, ó. Inteirinho de beleza. Assim, ó. Olha que linda, Laila. Ficar com a pele hidratada. Né, dona Laila? Vou até pegar um pouquinho de açúcar, ó. Um pouquinho de confeito também, assim, ó. Ai, tá muito linda, Laila. Eu amei. Aham. Acho que a senhora está, ó, pronta pra assar. Play. E dá, gente. E dá. Pause. Oh, não. E é isso, né? Ai, sabia que eu não vim aqui pra não me vingar direito. Então, eu vou ficar aqui preparando meu bolo e comer. E você vai ficar pausado, Laila. Oh, não. A gente vai continuar aqui mexendo. Um pouco de óleo pra finalizar. Vou mexer. Quem mandou jogar um ovo? Botar toda a massa na minha cara? É, né? Você pode passar fome aí. Será que já teve açúcar? Porque um bolo não pode ser sem açúcar. Então, eu vou pôr um pouco aqui. Pronto. Já tá ótimo. Agora, eu vou levar no microondas. Ai, olha aqui, Tio Lucas. Meu bolo está pronto. Agora, eu vou botar uns confeitos em cima. Pronto. Tá lindo. Você quer, Tio Lucas? O que? Eu quero. Eu tô com fome. Pronto. Meu bolo está pronto. Agora, eu vou sentar na mesa pra comer. Isso vai ter volta. Ah, se vai.